Se você estiver na capital mineira durante o BH Music Station e perder o trem das 11, melhor, porque a programação do evento começa mesmo a partir da meia-noite. E aí o que não falta é boa música dentro e fora dos vagões do metrô. A nossa equipe encarou essa viagem e mostra agora os melhores momentos do segundo fim de semana do festival. Sempre produção é desafio, mas assim, chegando na quinta edição, o que ainda é difícil nessa coordenação toda, de metrô, de fechar para o público, abrir para um festival? Esse evento é todo difícil e é bom que ele permaneça assim, porque é muito complicado se você relaxar, porque é questão de segurança, a questão da capacidade do trem, então é legal que a adrenalina esteja lá no alto para a gente não relaxar e para que o público se divirta realmente. O primeiro show o público tem que escolher e, na verdade, o que ele pode fazer é que tem 15 minutos de diferença. Então, se ele se programar e passar pela Estação Santo Inês e sair um pouquinho ali antes do BIS, ele consegue pegar grande parte do show do Minas Shopping e depois ainda ver um pedaço do show do Vilarinho. Já tem meu tipeio por perto, eu vou tomar um sorvete para alegrar o meu dia. Já que você não veio na mala, eu vou dormir na sala para mudar a rotina. Destino Vilarinho, estação que abriga os dois principais shows da segunda noite do BH Music Station. Mas até lá, vamos ver o que mais nos aguarda nessa viagem. A noite hoje está incrível, tem Marcelo Camelo, Lobão, o Marcos Antônio Araújo, o Alexandre Araújo, uma surpresa muito grande aqui, sensacional para começar a noite. O trem tem tudo a ver com o blues, mas já tinha tocado dentro de um vagão? É a terceira edição que eu faço, é um grande prazer estar dentro do BH Station, e que o blues vem trazendo uma energia muito favorável à energia das pessoas que vão assistir os shows, e as pessoas vêm interagindo com a gente. E aplicar a blues na galera, você que está ouvindo pop rock, está ouvindo outros estilos de música, é sempre uma grande novidade, porque o blues sempre está atrás de tudo, é o princípio de tudo. Quem dá sorte, acompanha o trem do blues. A gente veio de lá até aqui tocando samba na pilha pra rapaziada, mas a gente toca até Michael Jackson. E tem que ter uma habilidade extra que é se equilibrar, né, tocando? Ah é, tem que ser meio sem ser essa parada, né? Às vezes eu cruzo a perninha aqui, às vezes eu sento pra cá, reto pra lá, e isso em contato é o seguinte, ele ali ainda está no equilíbrio do cachote, né? Agora está vazio, tem espaço, né? O instrumento dele já é um banquinho. É, já é um tamburete, aqui não, um tamburete. O problema quando está vazio é mais ele do equilíbrio, agora quando está cheio o problema sou eu. Porque não tem tamanho, vai e volta, vai e volta, passa a perna, volta a perna, passa a bolsa, vai e bolsa. Eu tenho que ficar igual atirador de elite, só mirando assim, ó. Vim pra vir tudo no geral, mas o mais me chama a atenção vai ser esse novo trabalho do Marcelo Camelo aí. Eu vi um cara de um tropejo, mas estava tão cheio que a gente não conseguiu chegar. Vi um pessoal dançando, vi o bloco do Morerê tocando, que é o bloco do carnaval dos meninos. E agora eu estou vendo isso aqui. Tudo tranquilo, certinho, é maravilhoso, sem palavras, feliz da vida. Loido é pra ver Lobão, Lobão das antigas. Eu acho que uma das grandes características desse evento, que é um evento pra mim de primeiro mundo, é a questão da acessibilidade. Eu vi várias pessoas aqui, portadoras de deficiência, e eu hoje estou como secretário do COMPED, que é o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. E vi várias pessoas com deficiência curtindo o evento de primeiro mundo. Parabéns aos organizadores, parabéns a Minas Gerais, parabéns a Belo Horizonte. E no final da madrugada, perambulando pelos bordéis, Decadão, seu melhor viver, mas eram os anos aqui do que... E o outro da Neste, Decadão, seu pé, meu negócio, Decadão, seu pé, meu negócio, Lá, 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 lá.